Senhora, seu nome? É Leila. Leila, quanto tempo faz que você está na igreja? Tem 20 anos, pastor. 20 anos. Como era a vida da Leila há 22 anos atrás? Bispo, desde os 5, 6 anos eu via demônios. Eu tinha desmaios na escola e as professoras ligavam para mim, a minha mãe, ó, vem aqui que sua filha está desmaiando sempre, não sei o que está acontecendo. Então, de 5, 6 anos eu via demônio, eles falavam comigo, conversavam comigo, e eu tinha medo daquilo, mas eu não sabia como resolver. Eu contava para a minha mãe. Quando cheguei nos 14 anos, eu resolvi sair de casa, arrumei um namorado e quis me casar. Falei, não, o problema vai ser resolvido. Com 14 anos? Com 14 anos. Aí arrumei um namorado, já engravidei e já fui morar junto com a pessoa. Eu achando que os meus problemas iam se resolver. Mas o que acontecia no casamento da minha mãe, aconteceu no meu casamento. O que acontecia? Brigas. Ele me batia, eu batia nele. Era aquela confusão, a gente passava fome, passava dificuldade. Eu tinha uma depressão profunda e eu não sabia que eu tinha depressão. Era um vazio tão grande, bispo. Quais sintomas que você tinha, por exemplo? Então, eu tinha tristeza profunda, vontade de morrer. Maus pensamentos, né, Vinha? Não, você nunca vai ser feliz. Não, você não presta. Ninguém gosta de você. Você vê que você é abandonada. Ninguém te procura. Você não consegue nada na vida. Para você não tem jeito, não. Só pensamento negativo. Eu tinha medo de tudo. De ficar dentro de casa, de andar na rua. Tinha síndrome do pânico. Se eu entrasse dentro do ônibus, todo mundo me olhasse, eu já achava que eles iam me matar. Eu saia correndo. Aí foi que eu larguei desses poços, né? E não deu certo. Tive outros relacionamentos que também não deu certo. Que foi o fundo do poço que eu comecei a beber. Qualquer tipo de bebida. Eu dava overdose de beber. Ficava desmaiada dias. Desmaiava nos bares. As pessoas tinham que me carregar. E esse foi um dos últimos do fim do poço. Quando eu chegava num lugar que a pessoa me olhasse demais, eu já avançava nela. Eu já queria bater. Eu era muito nervosa. Uma pessoa extremamente nervosa. E pelos meus relacionamentos não terem dado certo, então veio a frustração. Porque era o meu sonho, era ser feliz. Então eu fui para a prostituição lá. Eu me envolvi com mulheres. Eu me envolvi com travestis. Então, assim, era uma vida terrível. Então eu só não morri foi porque Deus realmente um plano na minha vida. E ali naquele meio de drogas, graças a Deus, droga eu nunca usei. Mas eu fiz de tudo um pouco. E qual foi o seu fundo de poço? Já está mais que no fundo, mas qual foi o pior da sua vida? Então, o pior foi o suicídio, mas tem um antes. Que foi quando eu saí com uma pessoa que eu não conhecia. Essa pessoa colocou algo na minha bebida. E ali ele fez o que quis comigo. E eu amanheci em uma casa que eu não sabia onde que era. Ali eu fui para casa e falei, não, eu tenho que tirar a minha vida. Não tem jeito para mim, não. E foi quando eu quis tirar a minha vida. Que eu fui para cima de uma ponte. Se o senhor me perguntar como eu cheguei lá, até hoje eu não sei. Eu só me lembro quando eu já estava lá em cima. E quis pular dessa ponte, mas eu fiquei lá por horas chorando. Porque ali eu já estava desempregada. Morando em uma casa sem água, sem energia, sem luz, devendo aluguel. Meus filhos estavam na casa de outras pessoas que eu não tinha condição. Uma mulher que gostava de mim, que levava as coisas para eu comer. E eu estava nessa ponte ali para tirar a minha vida. Mas, de repente, eu saí de lá e fui embora. Eu ajoelhei no quintal da minha casa, bispo. Eu não entendia nada de Deus, não acreditava muito em Deus também, porque não seguia nada. Eu ajoelhei no chão e falei, Deus, me ajuda. Pediu a ajuda de Deus. Eu levantei as mãos para o céu e falei, me ajuda, Deus. Eu não aguento mais. Mas passou um tempo, eu comecei a trabalhar no local. Fazia uns bicos e conheci uma pessoa que frequentava a Universal. E eu corria dela, porque eu detestava a igreja. Falava da igreja, falava mal que o bispo era ladrão, porque eu falava aquilo que os outros falavam. Não conhecia. Não conhecia. E eu corria dela. E teve um dia que ela falou assim para mim, olha, vamos na igreja. Eu quero que Jesus faça na sua vida aquilo que ele fez na minha. E eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, a vida dela realmente está transformada. Eu fui inteligente. Olhei para a vida dela e falei, realmente, ela tem um casamento abençoado. Ela tem uma vida financeira abençoada. Aí, no dia que ela falou isso, parece que entrou uma coisa no meu coração. Quando ela falou assim, eu quero que Jesus faça na sua vida aquilo que ele fez na minha. Aí, eu aceitei o convite e vim. E, nisso, eu comecei a participar das correntes, participei. E eu fui liberta. Não tive mais insônia. Parei de beber. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu subi aqui, dei o testemunho que eu tinha parado de beber. Porque, para mim, eu nunca ia parar de beber. Eu nunca ia conseguir. Porque eu bebia todo tipo de bebida. Eu já cheguei num ponto que eu estava bebendo quase todo dia. Eu bebia pinga mesmo. Pura. Pura. E, para mim, aquele dia que eu subi aqui e dei o testemunho, para mim, foi o melhor dia da minha vida. Então, eu comecei a vir na quarta-feira, aos domingos. E eu sempre procurava ouvir o que as obreiras falavam. E eu escutei uma obreira falando assim para o pastor. Ô, pastor, eu consegui receber o Espírito Santo fazendo jejum, pão e água e tal. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu falei assim, não, vou fazer. Se ela conseguiu, eu vou fazer também. E, lá onde eu morava, e nisso eu já estava morando em outro lugar, que era tipo chácara. Aí eu ia para o quintal, de madrugada, colocava a cara na terra para buscar o Espírito Santo. E, num domingo, bispo, nossa, não esqueça disso, foi de mais feliz minha vida. Eu saí daqui, bispo, tão feliz. Cheguei, eu trabalhava aqui perto. Cheguei lá, os colegas de trabalho, sem entender, eu falava, gente, vai lá. Vocês têm que ir lá, gente. Jesus está ali, tem algo diferente daquele lugar ali. E eu chorando, sabe? Foi muito forte, bispo. Então, a minha vida transformou, sabe? Eu não vi mais vultos, eu não tive mais tristeza, mais choro, mais vazio, sabe? Aí, minha vida, eu queria retribuir aquilo que Jesus fez por mim, né? E hoje você trabalha no Grupo Depressão Tem Cura, né? Sim, hoje eu sou do Grupo Depressão. Aquelas pessoas que sofriam como você sofria, você ajuda essas pessoas? Sim, nós ajudamos, sim. E a gente fica muito feliz, né? Muito grato, é gratidão, sabe? Isso que eu tenho por Deus, porque da onde ele me tirou. A sua vida sentimental foi restaurada? Foi restaurada, né? Eu tinha um sonho de ser feliz na vida sentimental, eu almejava isso. Eu que não conseguia ser feliz com ninguém, hoje eu tenho meu esposo, né? E é só bênção na minha vida, graças a Deus, trabalho por conta própria, né? Eu trabalho com buffet também, estou trabalhando agora também atualmente com corretor, Deus tem me abençoado também. Deus mudou corpo, alma e espírito. Mudou tudo, Bice, mudou tudo. Graças a Deus, amém? Bem forte para Jesus. Deus abençoe, tá? Deus abençoe.